Fala galera, tudo bem? Bruno Pires do canal Camila 7. Vamos falar de LDU e Botafogo? Pois bem, meus amigos, Botafogo e LDU empataram no jogo ontem ou hoje? Hoje, né? Já que começou ontem e acabou hoje, né? 0x0 foi o placar, acabou nos favorecendo e nos manteve, né? Em primeiro lugar ali no grupo, depende da gente agora, jogo aqui no Rio de Janeiro, no estádio de Newton Santos Botafogo precisa vencer, vencer bem, com uma margem boa de gols pra não correr risco E se mantiver ali na primeira posição, né? Que é bem melhor, tem tendência a pegar um adversário, claro, mais fraco na outra fase É, e uma notícia boa, né? Ontem, Tiquinho Soares viajou e tudo com a delegação, não jogou nem no banco de reservas ficou Aí, claro, bate aquela apreensão, aquela dúvida e medo, né? E agora, sem Tiquinho Soares? Pois é, jogador sentiu leves dores ali no tornozelo E por opção da comissão técnica, acabou nem ficando no banco, né? Com isso, fez tratamento e tudo mais, mas não deve ser problema pro jogo Botafogo e Fortaleza Que acontece no sábado, 21 horas Então, Tiquinho Soares, dores leves ali, né? Não tão graves, ainda bem O jogador provavelmente estará à disposição pra sábado, 21 horas de Botafogo e Fortaleza Jogo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vamos que vamos, galera Peço a vocês, gentilmente, deixe o like, curta e, claro, compartilhe sempre Um abraço